A passagem de ano é um ritual que muita gente ainda cultiva com algumas crenças. A mais conhecida é a cor da roupa para a virada. Ah, sempre o branco, né? Para a virada de ano é sempre a melhor procura. O prata também, o dourado e o amarelo, né? Que é aí o dinheiro que todo mundo quer e todo mundo gosta. São as principais cores. Mas a gente vem de um verão bem colorido, né? No aranja, no verde. Então todas as cores aí estão valendo para esse final de ano. Há superstições também com os alimentos que são escolhidos, dependendo do que as pessoas sonham ou desejam. A minha superstição é se vestir de branco e comer romã. Isso a gente faz todo ano. As sementes do romã no copinho com vinho, né? Ou com champanhe. Porque o romã diz que é uma fruta de, digamos assim, de superstição, né? De boas-vindas do ano novo e também rentabilidade, né? Um para cada mês do ano, a romã. E a uva também, você pode guardar também. Já está levando uva aqui, então? Sim, mas com certeza. O carrinho já está lotado. O carrinho já está, já. A lentilha não pode ficar de fora. Dizem que o grão representa a fartura. Entre as carnes, o peixe é bastante consumido nesta época do ano. De acordo com a crença popular, além de nadar para frente, ele representa um futuro próspero. Outra superstição é a carne de porco. Muita gente acredita que, pelo fato do animal estar com o focinho sempre para frente, isso simboliza progresso. Alguns costumam levar apenas a cabeça. Outros, o animal inteiro. De acordo com o gerente do supermercado, entra ano e sai ano, mas o comportamento dos brasileiros é o mesmo ao ir às compras. Sempre nós temos o estoque abastecido, com antecedência. Também tem as flores, né? Que o pessoal gosta de dar presente, então para alegrar a mãe, a esposa, a namorada. Não importa a superdição, o importante é agradar a pessoa e ter um bom ano, né? O importante é ter um bom ano, estar com saúde, junto com a família, confraternizando e que seja um 2024 abençoado para nós todos.